Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma maquiagem, fazer uma maquiagem, tinha muito tempo que eu não fazia maquiagem e hoje eu trouxe uma ideia pra ano novo e eu gostei muito da maquiagem, eu estou simplesmente apaixonada por este batom eu não sou profissional de maquiagem, mas aqui está a minha opção de ano novo e com certeza vai ser essa que eu vou usar e é isso, estou apaixonada por esse batom e se você quiser saber então como é que eu fiz essa maquiagem, continua assistindo o vídeo então pra começar a minha maquiagem, eu vou prender o meu cabelo e vou colocar esta touca, a minha pele já está limpa e hidratada então pra começar eu vou cancelar esta minha mancha que eu tenho no olho, então eu vou começar aplicando o corretivo na minha pálpebra depois eu venho completando a minha sobrancelha com este kitzinho que é próprio pra sobrancelha da Milani, ele é ótimo eu já uso ele há anos e pra mim é o melhor que tem pra começar o olho eu venho aplicando esse jumbo da NYX dourado e eu aplico apenas na pálpebra móvel depois eu vou vir com este pigmento da MAC, que ele é um dourado lindo e venho aplicando por cima do jumbo eu uso o jumbo mesmo só pra poder dar uma base já pra marcar o côncavo eu vou vir com esta minha sombra marrom da Candice Berenice eu gosto muito de sombra marrom, então sou bem suspeita, então eu vou marcar meu côncavo com ela e vou esfumar bastante na minha linha d'água inferior eu vou passar esse lápis da Milani preto e agora eu vou passar o delineador da Candice Berenice preto também eu passo o delineador só do meio do olho pra fora porque eu acho que deixa meu olho mais amendoado e eu gosto do resultado como vocês podem ver minha prima acabou usando o meu batom e ficou linda acho engraçado porque o batom é muito escuro e pra finalizar os olhos, muita máscara de cílios e eu tô usando esta aqui que é a The False da Maybelline agora pra fazer a pele eu vou vir com o meu corretivo pro longo é novamente e vou aplicar na minha olheira um pouco abaixo do nariz e no meu queixo e um pouco nessa parte do bigodinho dessa vez eu não vou usar base e eu tô gostando desse efeito de usar apenas o corretivo pra fazer o contorno eu vou usar esse blush marronê que é da Candice Berenice também eu tenho gostado muito desse tom na minha pele e eu demorei pra achar um tom legal até que eu achei e gostei bastante então venho fazendo o contorno na minha bochecha abaixo do queixo pego esse pincel menor e marco um pouco entre o meu olho e meu nariz nessa parte aí deixo mais marcado e também venho contornando a minha testa e de blush eu vou usar um bronzer que é da Abelha Rainha que eu também sou apaixonada por ele na verdade eu sou apaixonada por bronzer quando ele vem com menos time e essa é uma opção que eu gosto bastante e agora pra finalizar a maquiagem eu venho com esse primer labial do estilo bifásico pra Tracta e logo depois eu já venho e aplico batom líquido eu tô usando esse aqui da Ricoche acho que é assim que fala e a cor é hipnose e eu estou simplesmente apaixonada e assim ficou a maquiagem completa e é isso então é isso gente essa maquiagem espero muito que vocês tenham entendido aí que vocês tenham gostado então se vocês tiverem gostado deixa um joinha aqui pra mim não se esquece de deixar um joinha porque ajuda bastante na divulgação se inscreve aqui também no canal caso você ainda não seja inscrito vai receber todas as atualizações e é isso beijo e até a próxima tchau 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 Obrigado.